Deus conosco dia a dia, o mais completo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Vamos nos saudar com uma bonita e calorosa salva de palmas Saudando a todos os devotos que estão em suas casas Que estão conectados conosco através do portal A12.com Através do aplicativo Aparecido e também através do canal do Youtube A fé está no ar Nos aproximemos de Maria Porque a mãe quer todos os nossos filhos Perto uns dos outros E da sua presença amorosa Temos as intenções para esta Eucaristia Você também amado devoto que nos acompanha Através dos nossos portais Portal A12.com Através do aplicativo Aparecida Através do canal do Youtube Você é convidado também a enviar E a colocar a sua intenção Rezemos pela participação da paróquia Nossa Senhora da Ajuda Lá de Itacoacetuba Bem-vindos Rezamos Rezamos pelas romarias presentes aqui no santuário Da cidade de Barra Mansa Rio de Janeiro Bem-vindos os cariocas Romaria da cidade de Arujá São Paulo Bem-vindos Os paulistas Também Temos a romaria de Tambora No estado do Paraná Bem-vindos Os paranaenses Bem-vindos todos os devotos De norte a sul do nosso Brasil Que chegam ao santuário para rezarem Rezamos pelo aniversário natalício De ordenação sacerdotal Do padre Edson Alves da Costa Aniversário natalício Do nosso organista Aqui do Santuário Nacional Silvio Lino Que irá ajudar a cantar e a rezar esta Eucaristia Para participarmos bem Aniversário de casamento De Getúlio de Melo Miranda E Filda Leonardo Silva Miranda Por todas as intenções Que percorrem as nossas mentes Os nossos corações Rezemos pela família dos devotos Rezemos pela paz no mundo Pelo cessar da violência E hoje Estamos vivenciando e celebrando A solenidade de todos os santos E a liturgia nos convida E nos motiva para estarmos Sempre mais unidos Celebremos com fervor A solenidade de todos os santos Porque somos igreja peregrina A caminho da vida eterna Não estamos sozinhos nesta caminhada Pois contamos com a intercessão Dos que estão junto de Deus Vivendo a vida bem-aventurada Eles fazem parte da grande multidão De vestes brancas Ao lado do cordeiro Façamos o esforço necessário Em cada dia Para vivermos As bem-aventuranças E o Senhor nos fará caminhar No dom da santidade Bem-aventurado é quem Compreendeu o seu batismo E assume a mesma missão De nosso Senhor Jesus Cristo Na alegria e na fé Por estarmos reunidos Fiquemos em pé Cantemos Acolhendo a procissão de entrada Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Vi cantar no céu A feliz multidão Dos fiéis eleitos Dos fiéis eleitos De toda nação Amém Aleluia Amém Aleluia 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 Amém, aleluia, amém, aleluia Nos encontramos no decorrer desta tarde, deste domingo, dia do Senhor Para celebrarmos a vida em comunidade Preside esta Eucaristia, nosso querido confrante, Padre Alberto Pascoto Que reside na cidade de São Paulo, trabalha na pastoral deste santuário E também é o secretário provincial Temos a presença de outro concelebrante, pediria que dissesse o nome ao local do trabalho pastoral Padre Luiz Renato de Paula Sou da paróquia Nossa Senhora da Ajuda em Itacoaquecetuba Da Diocese de Mogi das Cruzes Estamos com 15 ônibus Vários romeiros aqui na Casa da Mãe Aparecida Saudamos toda a equipe litúrgica E a cada um de nós, devotos da Mãe Aparecida Com uma bonita salva de palmas Bem-vindos Alegremos-nos todos no Senhor Celebrando a festa de todos os santos e santas Conosco alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz Em nossa fé, pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Somos santos, mas pecadores Queremos pedir perdão de nossos pecados Senhor Deus, Vós nos dais vosso amor Para nossa santificação Perdoai-nos, Senhor E reconstruí-nos por vossa misericórdia Senhor, que sois a certeza de nossa salvação e santidade Tende piedade de nós Senhor nosso Redentor Tende piedade de nós Cristo, que sois o rosto da misericórdia do Pai Conduzi-nos à liberdade na fé E tende piedade de nós Cristo nosso Salvador Tende piedade de nós Senhor, que sois amor, compassivo Guiai nossos passos no caminho do vosso reino E tende piedade de nós Senhor nosso Libertador Tende piedade de nós Deus, Pai bondoso, rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Número 14 do foleto Hino do Glória e Hino de Louvor Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados A vós louvam o Rei Celeste Os que foram libertados Ganhar nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Ós de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoar Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos seus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos seus Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus Pai no esplendor Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos seus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos seus Oremos Deus eterno e todo poderoso Que nos dai celebrar Numa só festa Os méritos de todos os santos e santas Concedei-nos por intercessores Tão numerosos A plenitude da vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amados devotos Liturgia da Palavra Somos convidados a ouvir o Senhor É graça divina poder ouvir a Palavra Pois ela é a força incomparável Que nos conduz a santidade E nos traz a verdadeira liberdade Com alegria com fé Ouçamos Leitura do livro do Apocalipse De São João Eu, João Vi um outro anjo Que subia do lado Onde nasce o Sol Ele trazia a marca do Deus vivo E gritava em alta voz Aos quatro anjos Que tinham recebido o poder De danificar a terra e o mar Dizendo-lhes Não façais mal à terra Nem ao mar Nem às árvores Até que tenhamos marcado na fronte Os servos do nosso Deus Ouvia então O número dos que tinham sido marcados Eram cento e quarenta e quatro mil De todas as tribos dos filhos de Israel Depois disso Vi uma multidão imensa de gente De todas as nações Tribos Povos e línguas E que ninguém podia contar Estavam de pé diante do trono E do cordeiro Trajavam vestes brancas E traziam palmas na mão Todos proclamavam com voz forte A salvação A salvação pertence ao nosso Deus Que está sentado no trono E ao cordeiro Todos os anjos Estavam de pé Em volta do trono E dos anciãos E dos quatro seres vivos E prostravam-se Com o rosto por terra Diante do trono E adoravam a Deus Dizendo Amém O louvor A glória e a sabedoria A ação de graças A honra O poder E a força Pertence ao nosso Deus Para sempre Amém E um dos anciãos Falou comigo E perguntou Quem são esses Vestidos Com roupas Brancas De onde Vieram Eu respondi Tu é que sabes Meu Senhor E então Ele me disse Esses são Os que vieram Da grande Tribulação Lavaram E alvejaram As suas roupas No sangue Do cordeiro Palavra Do Senhor Graças a Deus É assim A geração Dos que Procuram O Senhor É assim A geração Dos que Procuram O Senhor Ao Senhor Pertence a terra E o que ela Encerra O mundo inteiro Com os seres Que o povoam Porque ele A tornou firme Sobre os mares E sobre as águas A mantém Inabalável É assim É assim A geração Dos que Procuram O Senhor Quem subirá Até o monte Do Senhor Quem ficará Em sua santa Habitação Quem tem Mãos puras E inocente Coração Quem não dirige Sua mente Para o crime É assim A geração Dos que procuram O Senhor Sobre este Desce a bênção Do Senhor E a recompensa De seu Deus E Salvador É assim A geração Dos que O procuram E do Deus De Israel Buscam A face É assim É assim A geração Dos que Procuram O Senhor Leitura da primeira carta De São João Caríssimos Vê de que grande presente De amor O Pai nos deu De sermos chamados Filhos de Deus E nós O somos Se o mundo Não nos conhece É porque Não conheceu O Pai Caríssimos Desde já Somos filhos De Deus Mas nem sequer Se manifestou O que seremos Sabemos Que quando Jesus Se manifestar Seremos Semelhantes A Ele Porque o veremos Tal como Ele é Todo o que Espera nele Purifica-se A si mesmo Como também Ele é puro Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria em pé Cantemos Aclamando a palavra de Deus O Santo Evangelho Acolhido Por todos os santos e santas Aleluia 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 Vinde a mim todos vós que estáis cansados E apenas carregar pesado o fardo E descanso eu vos darei, diz o Senhor Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, vendo Jesus as multidões Subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se E Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem todo tipo de mal contra vós Por causa de mim Alegrai-vos e exultai Porque será grande a vossa recompensa nos céus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Saudemos a palavra de Deus Luz para o nosso caminhar como irmãos e irmãs Que a leitura da palavra de Deus Ilumine nossa vida E perdoe nossos pecados Amém Caro padre Renato E o padre Tiago Que está animando esta missa Saúdos ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Equipe de leitores De cântico Saúdos seminaristas Que estão aqui Oxalá um dia vocês Concelebrem também aqui Que Nossa Senhora abençoe a vocação de vocês Meu irmão, minha irmã Em Jesus Cristo Vindo de longe ou de perto E aqueles que estão nos acompanhando também Pelos meios sociais Pelo portal A12.com Pela aplicativo Aparecida Estamos em Aparecida Nossa Senhora nos acolhe Estamos na Eucaristia Jesus Nos fala Nos alimenta Nos santifica Estamos no dia Da solenidade De todos os santos e santas É preciso fazer uma distinção Existe santo e santa Canonizado Que estão no altar Que a gente invoca Que a gente invoca Mas a maioria Que estão lá no céu Não estão canonizados São santos e santas Nossos parentes Amigos Que já morreram São eles Existe santos e santas Aqui na terra Somos nós Existe uma comunhão Entre nós Do céu e a terra Gostaria que você pensasse Os santos da sua devoção São Francisco Santo Antônio Santa Rita Santo Afonso São Geraldo Você tem o seu santo Que você invoca Hoje a igreja celebra Então os santos Que estão lá no céu E os santos Que estão no purgatório Eles intercedem por nós Por isso que a gente fala A igreja peregrina Somos nós A igreja padecente São os que estão no purgatório Se purificando Para ir para o céu E a igreja triunfante Os que estão lá no céu Hoje queremos celebrar Todos os santos Para louvor e glória a Deus E quem veio hoje Em Romaria Tem um convite especial Nossa Senhora Nossa Senhora Jesus Pede para cada um de nós Para mim e para vocês Sejam santos Vivam na amizade com Deus E no amor ao próximo Na primeira leitura A palavra de Deus Fala daqueles que estão lá no céu Uma multidão incontável Mas quem que levou Quem que santificou Quem que levou para o céu O Cordeiro Imaculado Que lavou a todos No sangue redentor Por isso eles têm as vestes brancas Lavadas Pelo sangue do redentor E todos louvam ao Senhor E ao Cordeiro A grande festa do céu Eu gosto de citar A palavra de Deus Quando São Paulo fala Que que é o céu Então ele diz Olhos jamais viram Ouvidos jamais ouviram Coração jamais sentiu O que Deus preparou Para aqueles que o amam Que festa Que vida de felicidade completa Este céu é para nós E como que a gente chega lá A leitura de João Do apóstolo João fala Que todos nós Pelo batismo Somos filhos e filhas de Deus O que que é filho e filha Aquele que recebeu do Pai Da mãe A vida dele Deus é pai e mãe Que nos deu a vida divina Nos assumiu como filhos Essa vida divina Para nunca mais terminá-la Na eternidade A dignidade de cada um de nós Está aí Maior dignidade da pessoa humana Ser filho e filha de Deus Maior graça Que nós recebemos É ter a vida divina Já no batismo Por isso Vamos caprichar Vamos respeitar essa vida Vamos fazer essa vida crescer E se eu perder E se eu perder essa vida Pelo pecado Deus nos dá o perdão Pelo sacramento Da misericórdia Do perdão Da reconciliação Recuperamos a vida divina Tudo isso é amor Por isso que João começa assim Vejo como é grande o amor de Deus Ele nos fez seus filhos Suas filhas Como viver a santidade Como ir para o céu Jesus vem ao nosso encontro E fala Jesus encontrou uma multidão enorme E ele subiu a montanha E começou a ensinar Lembrando Quando Moisés No antigo testamento Subiu o monte Oreb E lá recebeu O grande ensinamento de Deus Os dez mandamentos Que Jesus resumiu em dois Amar a Deus e amar o próximo E agora Jesus sobe na montanha Para trazer para nós A santidade A perfeição Para a gente ser santo e santa De que modo? Aí ele começou Parece que Jesus estava olhando No espelho Um autorretrato que ele fez Felizes os pobres Porque deles é o reino dos céus O reino de Deus O reino dos céus O que é? O próprio Jesus Jesus vindo ao nosso encontro Nos amando Nos perdoando Nos dando esperança A vida Perdoando os pecados Trazendo alegria Paz Esse é o reino de Deus Então Felizes os desapegados Os pobres Porque deles é o reino dos céus Felizes os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia É o autorretrato de Jesus Ele foi pobre Morreu pobre Nasceu pobre E ele foi misericordioso Veio para perdoar Não para condenar Felizes os puros de coração A pureza No coração Para não ter maldade Porque eles verão a Deus Felizes os que praticam justiça Praticam e promovem a paz Porque deles é o reino dos céus É o retrato de Jesus Que pede para a gente imitá-lo Isso que é a santidade Quem que me dá força É a palavra de Deus Seguindo a palavra de Deus Aceitando a proposta de Jesus Quem que me dá força É a Eucaristia Comungando Jesus Recebendo o perdão dele O sangue que lava nossos pecados Quem que está lá no céu Intercedendo por nós Aqueles que praticaram a caridade Você já ouviu falar No exame final Que Jesus Vai fazer para nós Para a gente ir para o céu ou não Aqui na terra Tem o exame do Enem Alguém já fez o exame do Enem? Se vazar a matéria do Enem Anula tudo Mas Jesus é tão bom Tão amigo Que ele vazou a matéria Do exame final Para entrar para o céu Qual que é? Capítulo 25 de Mateus O evangelho de Mateus Jesus disse que vai reunir As ovelhas No final dos tempos E os cabritos E para as ovelhas Ele vai dizer Vim de benditos Para o reino do céu Que está preparado para vocês Desde o início Aí ele vai dizer Por que que vamos entrar no céu? Porque lá na terra Eu estava com fome Você me deu de comer Eu estava com sede Você me deu de beber Eu estava doente Você cuidou de mim Lá na terra Eu era estrangeiro Você me acolheu Eu estava preso Você me visitou Eu estava nu Você me vestiu Aí Jesus fala Que vamos perguntar Mas quem é o Senhor? Nunca viu o Senhor lá na terra? Jesus vai responder Todas as vezes Que vocês fizeram isso Ao menor dos meus irmãos Foi a mim Que vocês fizeram Por isso Entrem para o céu E vai depois Voltar para os cabritos Vocês vão Para o fundo do inferno Porque lá na terra Eu tive fome Tive sede Estava necessitado Você não me ajudou Mas nunca vi o Senhor Todas as vezes Que vocês fizeram isso Ao menor dos meus irmãos Foi a mim Que vocês Desprezaram Sumam Queremos ir para o céu Queremos ser santos Por isso o caminho É a caridade É o amor ao próximo É perdoar É ajudar quem precisa É ter um coração Misericordioso Desapegado Puro no coração Praticar a caridade E promover a paz Olhemos para a Nossa Senhora Hoje é dia de todos os santos E a gente fala para ela Santíssima Virgem Maria Santíssima É a santa das santas Por que que ela é a maior santa De todos os santos? Porque ela Foi humilde Foi desapegada Misericordiosa Foi pura Porque ela amou mais a Deus E amou mais o próximo Nossa Senhora Aparecida Ajudai-nos a sermos santos e santas Amém Amém Fique de pé Eu vou perguntar Você responde Com alegria Com gratidão Creio Você vai responder Levantando na hora o braço Vocês creem Você crê que Deus é pai e mãe Que nos ama Que criou o céu e a terra para nós? Creio Mais coragem Crê em Jesus Cristo Filho de Deus Que nasceu da Virgem Maria Passou pelo mundo Que é sinal de salvação para todos nós? Creio 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 na comunhão dos santos Que une o céu e a terra? Creio Creio No perdão dos pecados Na ressurrei Na ressurreição da carne e na vida eterna Creio Creio em Maria Mãe de Cristo Mãe da igreja Nossa Mãe Creio Amém Esta é a nossa fé Recebemos no batismo Queremos crescer na fé Na esperança Na caridade Para um dia Conseguirmos a santidade E chegarmos a eternidade Amém A palavra de Deus se torna oração Senhor Deus Com coração agradecido por vossa bondade Nós, vosso povo Os apresentamos nossas preces E vos aclamamos Senhor Deus de misericórdia Santificai-nos Senhor Deus de misericórdia Santificai-nos Alimentai os colaboradores fiéis de vosso reino Para que junto com a igreja Sejam construtores de uma sociedade mais humana E mais fraterna Senhor Deus de misericórdia Santificai-nos Fazei crescer em cada comunidade cristã O desejo sincero de vos amar E vos servir E vivendo em vosso amor Seja santa e irrepreensível Senhor Deus de misericórdia Santificai-nos Ajudai-nos a cultivar a esperança na vida eterna E nos empenhemos na luta Para que todos tenham vida digna Já aqui na terra Senhor Deus de misericórdia Santificai-nos Favorecei-nos com vossa misericórdia E assim sejamos pobres de espírito Sempre acolhedores e prontos para a prática da caridade Que nos santifica Senhor Deus de misericórdia Santificai-nos Libertai-nos do desejo de viver uma igreja acomodada E com medo da profecia do reino Da justiça e da comunhão fraterna Senhor Deus de misericórdia Santificai-nos Deus nosso Pai Inspirados pelo Evangelho de Cristo Vosso Filho Fazei-nos perseverantes em vosso amor E que alcancemos em cada dia A força da santidade e da paz Por Cristo nosso Senhor Amém Amados devotos O momento da nossa partilha e do nosso agradecimento Partilhar e agradecer o nosso ofertório Com o pão e o vinho Ofertamos ao Senhor Nosso Deus e Pai Nossa vida Nossa vocação e nossa missão Você que está aqui no santuário Poderá realizar a sua oferta de amor O seu gesto concreto Através dos nossos cofres Espalhados nos corredores E você que nos acompanha Através do nosso aplicativo Aparecida E também do portal A12.com Poderá através do QR Code Realizar a sua oferta de amor Nos ajude em nossas obras sociais A construir e edificar a casa do Pai Com alegria Com fé cantemos Número 33 do folheto Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor O amor é compreensivo O amor é compreensivo O amor é serviçal O amor não sente inveja O amor não busca o mal Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor Nossa fé, nossa esperança Junto a Deus terminará Mas o amor será eterno Mas o amor será eterno O amor não passará Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor Eu nada sou Senhor Pai Todo-Poderoso Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Para a glória do seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade Na verdade é justo Na verdade é justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Festejamos hoje A cidade do céu A Jerusalém do alto Nossa mãe Onde nossos irmãos Os santos e santas Vos cercam E cantam eternamente O vosso louvor Para esta cidade Caminhamos Pressurosos Peregrinando Na penumbra da fé Contemplamos alegres Na vossa luz Tantos membros Da igreja Que nos dais Como exemplo E intercessão Enquanto esperamos A glória eterna Com os anjos E todos os santos Proclamamos Vossa bondade Cantando A uma só voz Santo, santo, santo Senhor Deus do universo Céus e terra Proclamam A vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda Santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que se Tordem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Serenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Santos Santos e santas São aqueles Que foram lavados Pelo sangue Do cordeiro Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ao pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta Nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue Do Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito A salvação A salvação Que está aqui Agora atinge Toda a igreja Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Nosso Bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja A salvação Que está aqui Atinge agora Todos os falecidos Ó igreja Padecente Lembrai-vos Também De nossos Irmãos Irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz De vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Agora nós Igreja peregrina Nos unimos A igreja Triunfante Do céu Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José O seu esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Estenda sua mão Para o altar Que a nossa vida Seja santa Para ser um hino De louvor ao Pai Fazemos isso Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora e para sempre Amém 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 A última parte da missa Comunhão Ser santo É viver em comunhão Com Deus E com os irmãos Rezar e viver O Pai Nosso Nos santifica Porque Vivemos como filhos E filhas de Deus Como irmãos Rezemos com fé Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas Livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado Protegidos de todos Os perigos Enquanto vivendo A esperança Guardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos Vossos apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima Vossa igreja Dai-lhe segundo Vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz A paz De Jesus Esteja sempre Com vocês O amor De Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tente piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tente piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dai-nos a paz Santos São aqueles Lavados Pelo sangue Do cordeiro E aqui está O cordeiro de Deus Que perdoa Que tira o pecado Do mundo Senhor Não sou digno De que entreis Em minha morada Mas desejo Uma palavra E serei salvo O corpo E o sangue Do Cristo Nos guarde Para a vida Eterna Amém Momento Em que o próprio Cristo Se faz Alimento Para nos salvar E para nos Santificar Neste momento Você é convidado A aproximar-se Dos cordões Receber a comunhão Com tranquilidade Retornar Para o seu lugar E realizar o seu momento De ação de graças E juntamente Com todos os devotos Que nos acompanham Iremos rezar Com as palavras De nosso fundador Santo Afonso Maria de Ligório Meu Jesus Amém Cantemos Bem-aventurados Bem-aventurados Os que têm Um coração De pobre O que deles É o reino Dos céus O que deles É o reino Dos céus Bem-aventurados Os que têm Um coração De pobre O que deles É o reino Dos céus O que deles É o reino Dos céus Senhor Deus Senhor Deus A voz Elevo A minha Alma Em vós Confio Que eu não Seja Envergonhado Mostrai-me Ó Senhor Vossos Caminhos E fazei-me Conhecer A vossa Estrada Amém Bem-aventurados Os que têm Um coração De pobre O que deles É o reino Dos céus O que deles É o reino Dos céus Bem-aventurados Bem-aventurados Os que têm Um coração De pobre O que deles É o reino Dos céus O que deles É o reino Dos céus Recordais Senhor Meu Deus Vossa Ternura E a Vossa Compaixão Que são Eternas O Senhor É piedade E retidão E reconduz Ao bom caminho Os pecadores Vêm-aventurados Os que têm Um coração De pobre O que deles É o reino Dos céus O que deles É o reino Dos céus Graças e louvores Sejam dados A todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Jesus Manso E humilde De coração Fazei o nosso Coração Semelhante Ao vosso Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Acompanhemos A oração Pós-comunhão Oremos Ao celebrarmos Ao Deus Todos os santos E santas Nós Vos adoramos E admiramos Porque só Vós Sois O Santo Imploramos Que a vossa Graça Nos santifique Na plenitude Do vosso amor Para que desta mesa De peregrinos Passemos Passemos ao banquete Do vosso reino Por Cristo Nosso Senhor Amém Amado Devoto Você é convidado A pegar Ao lado dos cordões Nos cofres Este folheto A mãe quer Todos os filhos Ao seu redor Você poderá levar Para casa E poderá rezar Neste instante A consagração A Nossa Senhora Juntos Acompanhemos Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo E em vossa Querida imagem De aparecida Espalhais Inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora Indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos e filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense No amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso Número De vossos Filhos e filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora Da minha Morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com a vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha Fraqueza Afim de que Vos servindo-os Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda Eternidade Assim Seja Amém Dá-nos a bênção Ó Mãe Querida Cantemos Dá-nos a bênção Ó Mãe Querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão De Nossa Senhora Aparecida Santíssima Virgem Maria Pela intercessão De São José De todos os santos e santas Amém Abençoe-vos Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Levai a todos A alegria do Senhor Ressuscitado E de paz Sede em paz Sede santos e santas E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus E agora bonito E agora bonito As nossas mãos lá no alto Saudemos a Jesus Viva Jesus Cristo Viva Viva Senhora Aparecida Viva Viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva E agora bonito Viva Viva a todos Os santos Viva Viva os devotos Da Mãe Aparecida Viva Com alegria Com fé Cantemos Após o cântico final A benção Para os objetos De nossa devoção E piedade popular Número 35 Do folheto Louvemos Cantando A filha A esposa A mãe Amorosa De quem A criou Viva Maria Maria Viva Viva Maria E quem A criou Viva Viva Viva